Não Quero Lhe Falar E tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação E eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento Gente jovem, gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu estou por fora Ou então que eu estou enganando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem E hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Está em casa, guardado por Deus Contando os seus metais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como nossos pais Que apesar de termos feito tudo 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 Que apesar de termos feito tudo